Item de número 13, processo 48500-005722-2016, dígito 11. Requerimento administrativo interposto pela Genpower Participações SA, com vistas à mudança da indexação do preço do combustível da usina termoelétrica Porto de Sergipe I, de Henry Hub para Brent. Relator, diretor José Jurosa Júnior, informo que há pedido sustentação oral. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Energia de MME autorizou em 6 de setembro de 2017 alterações nas características técnicas da UTE Porto de Sergipe I, solicitada para Genpower, entre as quais alteração da indexação do preço do combustível de Henry Hub, com fator I igual a 14,8265, para Brent, com fator I igual a 07397. Por sua vez, a SCG emitiu o despacho 2.189, em agosto de 2016, por meio do qual alterou a localização da usina e o seu sistema de transmissão de interesse restrito. Com o objetivo de atuar no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, no que se refere à localização da usina e à indexação do preço do combustível, a SCG, em setembro de 2016, solicitou à CCE a elaboração de minuto de termo aditivo ao CCAR, a ser homologado pela ANEL. E, após receber o CCE, o termo aditivo ao CCAR, a SRM consultou à Secretaria Executiva de Leilões acerca da possibilidade de alteração do índice de indexação do preço do combustível, que manifestou no sentido de que o edital do leilão não é permissível para se realizar alteração em cláusula econômica do CCAR, em que pese a manifestação favorável do MMA. Por fim, a SRM lavrou a nota técnica nº 80, mediante a qual submeteu o assunto a deliberação de eleitoria e colegiada com a recomendação de não homologar a alteração do indexador de combustível. Em 15 de maio de 2017, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Eliseu Batista Campos, representante da Genpower Participações S.A. Apesar dos senhores diretores dessa adulta agência reguladora, senhor procurador, aceitem meus cumprimentos, assim como todos que estão aqui assistindo a essa reunião. Esse processo administrativo, como bem dito, visa a correção de um erro material com a consignação do efetivo índice do combustível adotado, quanto atualmente, para a usina termoelétrica Porto de Sergipe I. O objetivo dessa sustentação oral, dos argumentos, dos fatos e documentos que já constam dos autos, é chamar a atenção dos senhores que a única causa para que conste lá do processo de habilitação da UTE Porto de Sergipe I, no leilão 03 de 2015, é um erro material. Esse erro material já foi reconhecido pela EPE e teve a sua correção deferida pelo MME, tal correção dependendo apenas da implantação por essa adulta agência. Não se trata de uma alteração de índice, mas simplesmente de uma correção de um erro no processo de cadastramento. Não se trata de um pedido baseado em conveniência ou comportamento de mercado. Vou fazer um breve histórico dos fatos, e todos eles já foram comprovados nos autos desse processo, para demonstrar que se trata efetivamente de mero erro material que precisa ser corrigido. Para participar do leilão 03 de 2015, o leilão A-5 de 2015, com o empreendimento UTE Porto de Sergipe I, a Genpower solicitou o cadastramento do empreendimento. No processo do cadastramento, nós entregamos um contrato de fornecimento de combustível, ao qual se baseou o registro. Esse contrato era baseado no índice Renner Hub. Só que, dentro das regras atuais, a ANP precisa emitir um parecer favorável ao documento. E, no parecer da ANP, ela não vê nenhum óbvio se há o fornecedor, tinha totais condições de fornecer o combustível, mas havia um problema do relacionamento Brasil-Estados Unidos, do qual o Brasil não faz parte de um tratado de comércio, necessitando de uma autorização especial. Dentro desse contexto, a Genpower apresentou um outro contrato, dentro dos prazos legais, e que foi aprovado pela ANP. Só que esse contrato era baseado em Renner Hub. E a ANP aprovou. E não só a ANP... Deixa eu ver se eu posso... Se nós notarmos aqui, na resposta da EPE, no ofício 0326-2017, de 8 de 6 de 2017, a própria EPE mostra que esse contrato, como diz no final, que o projeto só foi habilitado tecnicamente diante da existência do termo de compromisso com a Shell, em conformidade com o manifestado pela ANP. Esse termo de compromisso é baseado no índice Brent. Participamos do leilão e nos sagramos vencedores. Tínhamos três projetos cadastrados, conseguimos vencer um dos projetos. E, após o leilão, ao fazer a análise de todo o processo, identificamos esse erro material. Prontamente, fomos à EPE, solicitamos uma reunião, aconteceu no dia 11 de maio. A EPE, já naquele momento, nos informou que o processo estava todo em Brasília e nos sugeriu protocolar um pedido junto à ANEEL. Nós o fizemos. O processo na ANEEL ocorreu através do sistema interno chamado ACAT, onde todos os entes participam, dando opinião. Nós acompanhamos pelo sistema, vimos que a EPE, ao longo do processo, autorizou. Depois, o processo foi para o Ministério das Minas e Energia e, finalmente, o Ministério, através do ofício 188-2016, ele autorizou, com base nas análises realizadas, que tanto a localização quanto o sistema de transmissão, tanto a correção do fator I por fator Brent, fossem efetuados e solicitou que a ANEEL tomasse as providências necessárias para isso. Nesse íntere, nós tivemos que assinar os CCARs, porque fazia parte do processo legal, mesmo com aquele erro material. Ele só seria corrigido após o final do processo. Ocorreu, então, já nesse ano de 2017, a entrada, então, da nota técnica da SRM, recomendando a não homologação com fundamento na nota técnica expressa a ausência de autorização do MME. Nesse caso, nós entendemos que foi desconsiderado ao ofício 188-2016 do Ministério das Minas e Energias, favorável à correção do erro material. Comprei ressaltar que o objetivo do requerimento da Genpower ao solicitar a correção do erro material é apenas ratificar esse erro, que constou dos contratos, em razão da ficha cadastral da habilitação não ter sido corretamente atualizada. Como fiz questão de salientar, esse pleito não envolve solicitação de alteração pura e simples do indexador. Não busca aqui alguma vantagem, alguma conveniência para o empreendedor. Mas, dentro do processo, é importante ressaltar que nós, todo o tempo, nós informamos a todos os entes o que estava acontecendo. A partir da Genpower, informar desde o início esse fato. Cumpre ressaltar também que na nota técnica 80-2017, a própria nota técnica diz que, embora já mostrado o preço à época do leilão não tenha sido modificado, o custo do combustível variará de forma diferente daquele previsto originalmente, resultando em preços de energia diferentes ao longo do contrato. ressalte-se que essas diferenças podem ocorrer em benefício tanto do comprador quanto do vendedor, não havendo claro viés de alto de um índice em relação ao outro. Essa própria nota técnica também cita caso semelhante de mudança até de combustível, na qual essa adulta diretoria colegiada vinculou à mudança do combustível à aprovação do MME. Portanto, nós verificamos que há precedentes nesse respeito. Bem, além do exposto, queremos considerar que todas as análises realizadas até o momento pelos entes responsáveis, EPE, Aneel e MME, foram favoráveis à alteração do índice do CCER. Desde antes da assinatura do contrato, quero ressaltar, a GEMPOWER, investida de boa fé, manteve os representantes dessa agência e da EPE e do MME informados desse erro material, tentando solucionar a questão. E que, por conta de todo esse processo, do ofício do MME que foi emitido, nós, depois de um ano e meio de negociações, nós assinamos o contrato de fornecimento de combustível baseado no índice Brent. E até por uma solicitação também, que é a via interna de fiscalização da Aneel. A gente tinha que apresentar o contrato final, porque o que vai para o leilão é um termo de compromisso, é uma carta simples, não vinculante. E é necessário apresentar o contrato final para a EPE. Nós fomos, dentro do processo, fomos requisitados a apresentar. Então, olha, no dia 10 de novembro de 2016, depois de todo esse processo, depois de serem emitidos os ofícios, é que nós assinamos o contrato. Todos os contratos, como estão aí, foram assinados, tanto de EPC, fornecimento de combustível, quanto a instrução do terminal de regasificação. Esse empreendimento é a maior usina termoelétrica aqui no Brasil, na América do Sul. Então, assim, é um empreendimento grandioso, com investimento previsto de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, dos quais os acionistas já investiram de equity próprio cerca de 350 milhões de reais. Isso aí são fotos do empreendimento. O navio já foi lançado ao mar. Toda a parte de estaqueamento já foi feita. Por essas razões, requer a GEMPAL, essa respeitável diretoria, que homologue a correção do indexador do CVU, de Renner Hub para a Brent, tendo em vista os fatos expostos e tendo em vista que já há decisão do Ministério das Minas e Energia nesse sentido. Tendo em vista que a ocorrência do erro material foi amplamente comprovado no processo, reiteramos o pedido de que esse erro, que não foi causado por nós, seja corrigido. Sendo algo que se cumpria nesse momento, agradecemos a atenção dispensada a esse pleito, com a certeza de que a análise dos autos do processo demonstrará a necessidade do seu deferimento. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria tem uma questão aqui sobre se é ou não um erro material, uma questão da correção do índice de indexação. A Procuradoria não foi consultada a esse respeito. Então, aqui a discussão seria basicamente se essa correção traria ou não consequência para o leilão. Aparentemente, pelas manifestações da área técnica, não teria nenhuma consequência para o leilão, não alteraria a competitividade do leilão. Então, assim, dada essa circunstância, o fato não teria um problema de alterar. Mas, como a gente não se manifestou, não estudou o caso, a Procuradoria vai se manifestar pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar para o dia. Inicialmente, considero importante fazer um breve histórico dos fatos que antecederam ao leilão número 3 de 2015 até a celebração do CCAE com base nas informações prestadas pela GEMPOW e constante dos autos para melhor entendimento da questão interna. Para fins de participação do leilão número 3, o A-5, a GEMPOWER solicitou à EPE, em 27 de janeiro de 2015, o cadastramento do empreendimento UTE por Sergipe I, a gás natural para obtenção da licença da habilitação técnica. Para comprovar a disponibilidade do combustível para a operação contínua, a GEMPOWER apresentou à NP, em 23 de janeiro de 2015, o termo de compromisso para a compra de gás natural liquefeito, o GNL, firmado com a Sandcastle Petróleo, um gás e energia. Com referido o documento, continha a previsão de que o preço de combustível seria indexado em Hub, a ficha cadastral de habilitação técnica da GEMPOWER, junto à EPE, também constou os mesmos no índice. No entanto, diante da ausência de autorização formal do governo dos Estados Unidos para a Sandcastle transportar a GNL para o Brasil, a NP optou por requerer outro termo de compromisso à GEMPOWER. Em 27 de janeiro de 2015, a GEMPOWER apresentou à NP um novo termo de compromisso e fornecimento da GNL, celebrado com a Shell Internacional, a qual foi aceita pela NP e que estabelecia a indexação de preço de combustível como Brent. O laudo favorável da NP foi, então, protocolado junto à EPE em 11 de março de 2015, sendo que, tendo cumprido todos os requisitos aplicáveis à fase da habilitação, a EPE aprovou em 14 de abril de 2015 a habilitação técnica da GEMPOWER. Isso é com esse termo de compromisso da Shell. Apesar da tempestiva e correta mudança do termo de compromisso apresentável à NP, e da clara alteração do indexador de ANHUB, termo de compromisso de câncer não aceito pela NP, para Brent, termo de compromisso da Shell aceito pela NP, o fator de conversão informado pela GEMPOWER na ficha cadastrada do processo de habilitação técnica não foi alterado. Após participar do leilão realizado em 30 de quadro de 15, a GEMPOWER sagrou-se vencedora e recebeu-se para sua assinatura do CCR por disponibilidade de gás natural. No entanto, tão logo percebeu, recebeu tal documento, a GEMPOWER verificou que, entre as referências técnicas e comerciais constantes do anexo 1 do CCR, figurava como critério de indexação do CVU a utilização do índice atrelado à ANHUB e não ao Brent, conforme apontava o termo de compromisso da Shell aprovado pela NP e que foi requisito para a habilitação da GEMPOWER pela IPE. Poucos dias após a realização e encerramento do leilão, tendo em vista que a GEMPOWER verificou que o CCR seria assinado um erro material referente à indexação do combustível, representantes da empresa comparecerem em 11 de maio de 15 na IPE, buscando pronta retificação. A IPE, por sua vez, constatando que foi cometido de fato um erro material, já que a ficha cadastrada da GEMPOWER não foi alterada após a aprovação do termo compromisso da Shell, orientou a GEMPOWER a enviar o pedido à ANEL, informando o ocorrido e solicitando o ajuste do índice no CCR. Em razão da orientação da IPE, após participar da reunião com o representante da ANEL sobre o assunto, a GEMPOWER protocolou em 27 de 10 de 15 correspondência à sede da ANEL, requerendo a modificação do negativador de enrolo para a Brent. Tendo recebido o pedido, a ANEL encaminhou para a IPE, o qual, por sua vez, aprovou o prosseguimento do pleito, fazendo com que a correspondência da GEMPOWER fosse encaminhada para o MME. Nesse índice, tendo em vista que o cronograma a ser seguido pelos adjudicatários do leilão para a assinatura do contrato competente, o CCR foram celebrados em maio de 16 contendo o índice incorreto, tendo em vista a informação que deveria ser utilizado o dado que então constava da ficha cadastral, que nada afetaria do processo de retificação em trâmite. Depois das informações, a IPE foi por mim instada a se manifestar sobre tudo para esclarecer se a informação constante do sistema relativo ao indexador de combustível poderia ter sido retificada pela IPE na ocasião da habilitação da GEMPOWER. A IPE prontamente respondeu em síntese que o projeto só foi habilitado tecnicamente diante da existência do termo de compromisso com a Shell, em conformidade com o manifestado pela ANP. Consta do termo de compromisso com a Shell que a indexação do combustível será brente. Não há norma de regulamento e que regulamente a necessidade que conste nos termos de compromisso indexadores para reajuste do preço de combustível. Quatro, a alteração do fator I não afetou as condições de competitividade do empreendimento do reverido leilão evidenciando pela informação do MME que por meio da SPE autorizou alterações das características técnicas da UTE por Sergipe I. E cinco, não competia à EPE por iniciativa pré-op determinar alteração de opção pelo indexador devendo agir apenas mediante interesse de solicitação do empreendedor. Conforme se pode verificar, estamos diante de um erro material que ficou claramente demonstrado e que precisa ser corrigido. Afinal, a empresa foi habilitada em decorrente da apresentação do termo de compromisso da Shell contendo o indexador Brent, conforme confirmado pela EPE. E a informação constante da ficha cadastral permaneceu como um hub, fazendo com que o contrato constasse equivocadamente esse indexador. Não cabe aqui levantar razões pelas quais a informação da ficha cadastral não foi retificada. O empreendedor até poderia ter alertado a EPE para fazer a retificação na ocasião em que o termo de compromisso da Shell foi entregue. No entanto, repite-se, o importante é que a alteração do indexador não influenciou na competitividade do certame, tanto é que houve manifestação favorável do MME para fazer essa alteração. Ademais, a alteração pretendida no contrato não configura alteração de cláusula econômica, pois a substituição do termo de compromisso de combustível por um novo indexador, conforme mencionado anteriormente, foi feita na fase de habilitação, ou seja, antes da realização do certame propriamente dito. Portanto, não se vislumbra a óbvice a homologação do termo aditivo ao CCR conforme o minuto apresentado na CCR. Então, diante do exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto por homologar o termo aditivo do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado do CCR referente à usina termoelétrica Porto Sergipe 1, nos termos da minuto apresentada pela CCR para formalizar as alterações de suas características técnicas, bem como retificar a indexação do preço do combustível ANRUB 14,8265 para Brent 0,7397 é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por homologar o termo aditivo ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCR, referente à usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, nos termos da minuto apresentada pela CCR para formalizar a alteração das suas características técnicas, bem como retificar o indexador do preço do combustível de ANRUB para Brent. Próximo item.